Era pra ser bem legal Fizemos um voo inesquecível A gente só queria cantar Mas acabamos na Itália Num castelo de cruz Numa grande batalha A gente só queria cantar Mas acabamos na Itália Mais uma vez um par Os detetives não falham Ainda bem que o nono tava junto O tal castelo dava medo demais Só tinha um jeito achar o porão E aqueles dois malvados A gente só queria cantar Mas acabamos na Itália Num castelo de cruz Numa grande batalha A gente só queria cantar Mas acabamos na Itália Mais uma vez um par Os detetives não falham Uma abertura na Itália Uma grande batalha Uma abertura na Itália Uma grande batalha Demoda 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 O que é 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 CIDADE NO BRASIL